Agora chegou a hora da irrigação da berinjela. Ali no carro você já ligou, né? O ar nasceu com gravidade. Ah, ele vem enchendo o cano, dá pra escutar o barulho. Ali o cano saiu do lugar, né? Quantos minutos, uma hora, duas horas, desligado? Por aí. Olha o pezinho de berinjela. Daqui a pouco nós vamos gravar lá dentro da estufa de tomate. Tem que molhar duas vezes por dia? Tem que molhar duas vezes por dia? Tem que molhar duas vezes por dia. Aquele tá errado com esses passamentos. A gente vai tirar esse daqui do meio. Ah, entendi. Porque ela cresce tipo uma árvore. Ah, é verdade. E a berinjela dá assim na rama, né? Já começou a batejar, né? Já começou a batejar. Já começou a batejar. Estufa de tomate. Aqui é outro reservatório de água que vem por gravidade, aquele cano. Vem lá pra trás daquele escalipto lá, né, Henrique? Isso. Vem por gravidade, daí esse barulhinho é uma bomba sapo que joga naquele outro reservatório lá em cima. Vem lá enregado os tomates, ou melhor, enregado por gravidade o tomate e as berinjelas. E agora vamos visitar lá então a estufa de tomate. Pois bem, pessoal, nós estamos aqui agora dentro da estufa de tomate aqui da propriedade do Israel, da Rosana, do José Henrique, Rafael e também do pequeno Antônio. E aqui tem mais mudos de maracujá, né, que nós já gravamos há poucos lá. E aqui tem mais. E aqui estão os tomates. Já com flores. E o Henrique vai falar um pouco sobre essa estufa. Henrique, em primeiro lugar, quantos dias faz que vocês plantaram essas mudas de tomate? Olha, essas mudas de tomate já estão com 30 dias, né? Estão com uns 30 dias que nós plantamos. E isso a gente já vê que está com bastante flores, então logo já começa a ver os flores. Já tem uns pequenos frutinhos, né? Isso. E a irrigação, como nós falamos há pouco ali no canteiro ali de berinjela, é por gravidade, né? É por gravidade. E olhando assim, eu não entendo muito bem, mas olhando o tamanho dessa estufa, aproximadamente quantas caixas de tomate pode dar aqui? Olha, em primeira estufa, assim, quando não tem praga, não pega doença, vai um arroz perfeito, ela dá de 600 a 700 caixas de tomate, né? Se não passar, né? Uma estufa de 50. Muito bem, então aqui no sítio vocês têm a cultura, que nem nós gravamos já o que estava preparando o solo para plantar a yame, daí a berinjela, o tomate e agora logo vocês vão plantar também o maracujá, né? E também tem um projeto que você quer ver se planta morango também, né? Moranguinho? Morango, vai pra frente fazer uma estufa de morango. Isso. Então lembrando, pessoal, muito em breve estaremos aqui gravando, quando a gente estiver colhendo esse tomate aqui. E nós cremos que aqui vai dar bastante fruto. Então curta esse vídeo, dá seu like, compartilhe, se inscreva no canal e na descrição do vídeo eu vou deixar o meu e-mail, você que deseja entrar em contato aqui com o Henrique, esse jovem de 18 anos que está empenhado aqui no sítio. Muitos jovens saem da cidade, né Henrique? O melhor, saem do sítio pra ir pra cidade e você ao contrário, você quer ficar aqui no sítio e quer ver se consegue sobreviver daqui, porque como você disse há pouco, o sítio é como se fosse uma empresa. Tem que saber administrar, investir, economizar também, né? E aqui é a vantagem que tem água, né? Não é muito perto da água, mas vem por gravidade. Por gravidade. E agora estamos no período de seco, faz dia que não chove, você pode ver que aqui é onde a água não pega, está levantando até poeira, né? Isso aí. Levanta poeira, mas é onde está vindo ali por gotejamento, aí eu não falei, a irrigação é por gotejamento no solo. Então tá bom, Henrique. Então, diga tchau pessoal aí do TV Esperança do Paraná aí. Tchau, tchau pessoal do TV Esperança. Manda se inscrever, compartilhar e dar seu like. Curte, se inscreve e compartilha aí. Muito obrigado. Tchau, tchau pessoal. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.